Estou passando aqui para te dar aquele recadinho. É que daqui a pouquinho, a partir de 11h40 da manhã, tem SBT Rio. Mais uma edição comigo. Eu vou trazer os principais assuntos de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos falar que a vacinação para o pessoal de 24 anos de idade, infelizmente, parou. Para quem vai tomar a primeira dose. E tem muito mais assuntos para você. Eu e toda a minha equipe, já já, vamos encontrar com vocês. Até lá.